Saúde Embora do meu peito tão cansado Leva para bem longe este meu fado Fico escrita no vento nesta paixão E à noite o vento é meu irmão Anda a esquecer a tempestade Também quero ouvidor nesta saudade Ai de mim que eu não consigo Volta amor porque é verdade Vai-se a dor, volta alegria Vai-se o amor, fica amizade Só não parte do meu peito esta profunda saudade Porque será que não vens a espreguiçar-te nos meus braços Porque será que me tens na poeira dos teus pais Saudade vai-te embora do meu peito tão cansado Leva para bem longe este meu fado Fico escrita no vento nesta paixão E à noite o vento é meu irmão Anda a esquecer a tempestade Também quero ouvidor nesta saudade Ai de mim que eu não consigo Volta amor porque é verdade Também quero ouvidor nesta saudade Ai de mim que eu não consigo Volta amor porque é verdade Eu não consigo Eu não consigo